Como é que tá, amigão? Trouxe seus doces preferidos. Acorda pra vida, Lloyd. Você tem que esquecer ela. Mel e Sansonite era só uma garota. É isso aí, garoto. Vai, 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 vai. Bota pra fora, bota. Chacanei! Para tudo, para, para, para. Quer dizer que você ficou fingindo durante 20 anos? Tudo isso por uma pegadinha? Isso é incrível! Agora me ajudei pra enfermeira pra tirar esse negócio aqui de mim. Eu vou fazer o trabalho da enfermeira. Não, mas tem que fazer... Drink, Dracula. O que é isso aí? O que é isso aí? Tchau, tchau.